Então, hoje é a nossa primeira aula, é a aula de fundamentos. É onde a gente começa a entender como é que funciona a brincadeira. E nessa aula de fundamentos, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar um pedaço de papel, certo? Vocês vão pegar um pedaço de papel, tá? Todo mundo. E a gente resolveu dar um prêmio de um milhão. Conversei com a Patrícia, achei que a gente arranja um milhão de dólares, né? Foi mais ou menos isso. A gente estava entre dúvidas em um ou dois milhões. Mas a gente olhou ali, saldo de conta e tal. Um milhão é o prêmio para quem acertar isso aqui. Certo? Aí vocês não precisam nem ir até o fim da matéria. Pensa aí nas vantagens de vocês acertarem esse exercício aqui. Certo? Então, qual é o desafio de um milhão que vocês vão ter agora? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Netflix Prize. Então, esse foi um desafio lançado pelo Netflix para recomendar um filme. Então, quem tem Netflix, liga aquele negócio. Eu não sei como é que é que eu não tenho, mas aparece aqui. Aparece já os cílios recomendados? Alguém tem Netflix? Bom, tá vendo? Estou meio para trás aí. Todo mundo sabe, né? Você entra lá, faz uma conta, ele vai assistindo os filmes. E aí, quando você entra, ele aparece os recomendados no seu perfil. Então, todo que é software faz isso hoje, né? O Amazon recomenda livro para você. Então, o que vocês vão fazer agora, 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 essa folha que vocês têm, vocês vão usar metade dela, para você não gastar muito papel, tá, gente? Cada folha dessa é uma árvore e tal, aquela coisa ali, né? Que vocês sabem. Então, vocês usam metade, porque vai ter a segunda metade que vocês vão entregar depois, certo? Então, vocês usem metade da folha, não gastem inteira. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam. Imaginem que vocês vão fazer um algoritmo de recomendação. Uma coisa que vai recomendar um filme. Eu quero saber, que dados você levaria em consideração? Seu lista, campo, não é para explicar. Prezado e professor. Levarei em consideração os seguintes dados? Não, não, não. É uma lista de itens. Quais são os dados que vocês vão levar em consideração, certo? E que passos você seguiria para recomendar o filme? Um negócio bem ampassando. Eu não quero escrito em Java, não. Pelo amor de Deus, em parte, não. Minha Gerais, vocês escrevem em português mesmo. Vai lá, olha, eu começaria fazendo isso, depois aquilo, depois aquilo. Tá certo? Seja um sucinto, tá certo? Beleza. Tá valendo um milhão, hein? Vamos lá. Deixa eu dar um pause aqui. Você que está assistindo o vídeo em casa, vale um milhão também, viu? Agora, a gente vai falar um pouquinho o seguinte. Existe um negócio chamado filtragem colaborativa. Isso a gente vai ver lá na frente, a gente não vai ver agora. Mas o que é uma filtragem colaborativa? É uma técnica de recomendação, certo? Então, essa técnica de recomendação, e tem até uma entrada dela na Wikipedia, legal. Assim, eu peguei o exemplo desse da Wikipedia, porque tem um exemplo ilustrado lá, bem legal. Então, ela foi uma técnica que foi usada, porque esse desafio do Netflix, ele realmente aconteceu. E quem ganhou o desafio, conseguiu melhorar em 10, alguma coisa por cento da taxa de eficácia ou de resultado do algoritmo, tá certo? E eles usaram filtragem colaborativa. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, você tem os itens que você quer recomendar. É que, na verdade, a gente está falando só de filme, tá? Mas, como eu peguei esse exemplo da Wikipedia, a Wikipedia considera vários itens. Então, vocês podem imaginar que cada item diferente desse é como se fosse um filme diferente, se vocês quiserem, tá certo? Bom, e eu quero saber o que eu vou recomendar para as Drubal, certo? Quem já foi meu aluno sabe quem é as Drubal, já conhece, né? As Drubal. O que eu vou recomendar para ele? Eu recomendo esse vídeo? O que eu recomendo, tá? Então, se a gente pensar bem, o que vai acontecer? Tem vários usuários, certo? Que consomem esses itens, por exemplo, assiste os filmes, e dão legal, gostei e não gostei, por exemplo. Uma coisa bem simples. Então, você vai ter lá vários usuários fazendo isso, tá certo? O que você vai ter no final, você vai ter, aí, você pode ver sobre duas perspectivas. Uma delas é que você vai ter uma rede, tá? Onde tem usuários que consumiram itens e deram avaliações, tá certo? E no fundo, o que eu quero é saber, e a gente vai ver um pouco sobre isso aqui, é uma predição de link. A gente quer saber se esse usuário, as Drubal, gostaria ou não daquele item. Por exemplo, se eu recomendo ou não aquele item para as Drubal, tá? Você pode ver sobre outra perspectiva. Você pode imaginar que isso é uma matriz, onde nas linhas estão as pessoas, os usuários, e nas colunas estão os itens, tá? E as avaliações que essas pessoas dão, tá certo? Para os itens, tá? E aí, o que você quer, na verdade, é recomendar, é saber qual seria o valor desta célula. Não é legal isso? Aí não é legal, né? Qual seria? Será que ele daria positivo ou negativo? Esse é o desafio, tá? E, será que nós deveríamos olhar só o que os outros avaliaram? O que vocês acham? Só a avaliação dos outros? Não. Por que não? Por que não? As pessoas têm gostos diferentes. Como é que é o nome? Henrique, as pessoas têm gostos diferentes. Então, pode ser, e aqui está até empatado, né? Mas se não estivesse empatado, pode ser que tem pessoas que gostam de coisas diferentes. E aí? Como é que eu resolvo? Será que eu deveria olhar os demais? E se os demais não pensarem como as durubam? Certo? Ou alguns dos demais. Na verdade, não está bem formulado. Então, agora a gente vai para a parte 2 dos exercícios que vocês vão fazer agora. Atrás, na segunda metade do papel. Eu quero que vocês, a partir dessa explanação que eu fiz, tentem melhorar o algoritmo. Tá certo? E aí, melhorar o algoritmo como? Vocês podem ou acrescentar e tirar itens que vocês usariam na avaliação, tá? E melhorar a recomendação. Se vocês não quiserem escrever muito, vocês podem só dizer assim, ah, eu acrescentaria tal passo, ou eu olharia tal coisa. Ou você reescreve, como você achar melhor. Tá certo? Mas dessa vez a gente vai fazer mais rápido. Tudo bem? Então, só para dar uma ideia para vocês, a gente pode olhar os outros... Não está dando para ver o verde direito ali, né? Mas é que na verdade o que você vai fazer? Você pode olhar quais são os usuários que em termos de gosto, eles são muito parecidos com as durubam. Então, o segundo e o terceiro são os mais próximos. Baseado em quê? Você pode analisar várias coisas, mas nesse caso, eu estou analisando o que eles gostaram ou não dos outros filmes. E aí, baseado nisso, eu posso chegar à conclusão se ele vai gostar ou não. Quer dizer, eu posso usar a recomendação dele, então eu peguei o dois e o três, que são parecidos com as durubam, e nenhum dos dois gostou do filme. Então, provavelmente, as durubam não vai gostar do filme. O que é importante nesse exemplo é mostrar para vocês a esfera onde a gente está se metendo, que é a esfera dos dados. Então, a esfera dos dados, trabalhar com dados hoje em dia, tem se tornado uma coisa extremamente importante. E a gente vai começar falando do nome da disciplina, banco de dados. Porque vocês têm que entender o contexto. Por que essa disciplina se chama banco de dados? Por causa de uma visão que está sendo hoje em dia modificada, não é? Por quê? Como é que começou a história de banco de dados? Então, a motivação é, a gente tinha aquelas aplicações computacionais de tudo que aporte, desde gerenciamento de redes de farmácias, bancos, mas a gente tem sequenciamento de genoma humano, redes sociais, então a gente tem vários tipos de aplicação. E o que essas aplicações têm em comum? Elas trabalham com grandes volumes de dados. Está certo? Isso justifica uma estratégia específica para você lidar com esse grande volume de dados. Para você poder gerenciar esse grande volume de dados. Então, aí surge o que o pessoal chamou de banco de dados. Então, o que passou a ser banco de dados? Ah, como é que a gente faz para tratar esse negócio? Logo no começo, a gente tinha os bancos de dados numéricos tradicionais. Que a gente vai falar muitas vezes deles aqui, porque eles foram os caras que foram a base de toda a construção dos bancos de dados. Por exemplo, você vai gerenciar uma farmácia, basicamente você vai controlar nome de remédio, número, então é o que a gente chama o mais tradicional. O sistema de uma biblioteca, sistema bancário. Mas tem outras aplicações, mil outras, está certo? Que exigem outros tipos de banco. Multimídia, eu quero botar vídeo. Ou sistemas de informação geográfica, Data Warehouse, se vocês vão aprender o que é. Eu quero botar o histórico das minhas coisas para depois fazer análise. Internet das coisas, enfim, tem vários tipos de bancos de dados diferentes que a gente está querendo usar hoje em dia. Aí nasce esse conceito, que é o conceito de SGBD. O que é um SGBD? É um sistema gerenciador de bancos de dados. Certo? E isso é muito importante. Ele é um sistema de software com finalidade genérica. Certo? Ele foi criado para atender qualquer tipo de dado. Não é um caso específico. Certo? Ele foi criado para quê? Para você definir, construir e manipular dados. Bancos de dados. Tá? E eles atendem várias aplicações. Então, a ideia do SGBD, ela é uma ideia moderna. A gente vai ter mais oportunidade de trabalhar com esse conceito. Mas a ideia é que as aplicações, elas conversam com o SGBD. Tá? E o SGBD gerencia um banco de dados. Então, você tem a ideia desse cara central, que você vai lá, conversa com ele, e ele vai lá e atualiza o banco de dados. Maravilha. Hã? Vocês viram ou não? Quais seriam as vantagens de eu ter um sistema central? Por exemplo, eu poderia ir direto lá num arquivão e eu mesmo mexer nesse negócio aqui, né? Tem gente que é assim, né? Faca no dente mesmo. Vai lá direto e faz. Qual é a vantagem de eu ter um SGBD? Quem é que pode me dizer? Acesso dos dados. Segurança dos dados. Qual é o teu nome? Lucas. Lucas. Oi? Acesso simultâneo. Acesso simultâneo mesmo aqui. Acesso simultâneo. Muito bem. Qual é o teu nome? Thiago. Quem mais? Eu vou ficar pedindo os nomes mesmo dos que foram meus alunos que eu ia lembrar. Consistência dos dados. Porque se você não acessa o que eu estou indo, eu não tenho o teu nome aqui. Não é errado. Consistência dos dados. Não é seu nome? Henrique. Você vai lembrar ou não? Você vai fazer... Eu vou consultar ela primeiro. Consistência dos dados. Alguém quer falar mais? Não? Mas essas são algumas coisas importantíssimas, tá? Eu tenho independência também. Eu não preciso saber o tipo de dado. Eu posso ter um cara genérico lá e eu não sei exatamente como os dados estão armazenados. Eficiência de acesso. Então, os caras pesquisam isso há séculos. A gente vai estudar isso nessa disciplina. Como fazer o negócio ficar mais rápido? Certo? Você reduz o tempo de aplicação. Porque agora, você não precisa ficar gastando o seu tempo para ficar fazendo os negócios. O SGBD faz para você. Você só pede. Segurança e integridade. Oi? Independência de sistema operacional também vem. Porque parece que você faz um protocolo e não pode usar um protocolo para a gente saber se ele não é bem. Muito bem. Como é teu nome? SGBD. SGBD, é isso. Independência de sistema operacional também. A gente vai aprender que tem um protocolo realmente, você tem razão, que é baseado em queries, geralmente, e que você pode usar um monte de dados em sistemas diferentes e você vai conversar com ele do mesmo jeito. Tá? O que mais? Administração de dados uniforme. uniforme. Aí vai surgir o papel, a gente vai falar sobre isso, do cara que é o administrador de banco de dados. DB admin. É o cara que só cuida disso. Acesso concorrente. Alguém já falou aqui, né? Então tem vários caras querendo fazer ao mesmo tempo. Recuperação contra crash. Deu pau. Como é que eu resolvo? Tudo isso, o SGBD garante. Então vocês veem que tem milhares de vantagens. Certo? Mas tem coisa que está mudando. E hoje a aula é para abrir de vocês, abrir a cabeça para vocês entenderem o seguinte. Não é só isso. As coisas estão mudando. Vocês estão em um período de transição. E o que está acontecendo nessa transição? A gente não tem mais só um banco centralizado. Hoje em dia, a necessidade de processamento distribuído por várias aplicações precisa que eu tenha vários bancos distribuídos. Tá? E os dados vão ser produzidos de forma distribuída e vão ser interligados. interligados. Então o negócio ficou mais complicado agora. Tá certo? Tem uma parte que antigamente era relegada para segundo plano. Que é o que a gente chama de modelagem semântica. O que é isso? Significa que antigamente a semântica dos dados, como interpretado, ficava na cabeça das pessoas. E a máquina era um relis, o cara que ficava executando tarefa. Hoje em dia, a gente está trabalhando para transferir a semântica para os dados. Porque a máquina pode interpretar e ela começa a trabalhar de forma mais eficiente, melhor. Ela consegue fazer mais coisas porque ela consegue interpretar aquele dado. A principal coisa que a gente vai falar é que tem um bumbuzilhão de dados agora enchendo nossos bancos. Todo mundo precisa da gente. Todo mundo precisa da gente. Todo mundo. Nunca o pessoal precisou tanto da galera da computação quanto hoje em dia. Vocês estão fazendo sucesso, gente. Estão fazendo sucesso. Você vai falar com o pesquisador. Todo pesquisador que eu pergunto. Pergunta! Pega qualquer pesquisador. De computação, não. Mas assim, seria óbvio. Mas assim, pega um cara que está pesquisando qualquer área. Biologia, qual é um? O que você faz na sua pesquisa? Começa a perguntar. Vai chegar uma hora que ele vai falar. É, mas está precisando de um programa para isso. Você fala assim, está precisando de mim, né? Precisando. Sucesso. Eu sei fazer programa. Sou bom. Sou bom. Sei. Todo mundo precisando de mim. Então é isso. Realmente é isso. Mas não é só na área de pesquisa científica. Todo mundo. O pessoal que faz a recomendação. Eles estão pagando uma grana para quem sabe fazer isso. Uma grana. Porque você sabe que se você recomendar melhor do que o concorrente, o cara vende muito mais. Então, aí começam as novas abordagens. O pessoal começa a pesquisar. Ah, e se eu usar coisas diferentes do que existia? Que a gente vai falar no SQL. se a gente fizer processamento descentralizado. Várias máquinas processando ao mesmo tempo em paralelo. Se eu fizer o banco de dados inteiro na memória, não tem mais HD. Acabou. Eu boto uma pancada de RAM e faço na memória. Então, tudo isso é coisa que está surgindo agora. Certo? O que é o que o pessoal chama de data deluge? O que quer dizer o dilúvio de dados? Minha nome, o humano tem 3.3 bilhões de pares. Bilhões! Então, é assim, o que eu achava aqui? Ah, quando eu souber sequenciar o genoma humano, aí a gente vai saber tudo sobre o ser humano. Está sequenciado já. O que vocês sabem? Pois é, porque a questão é o seguinte, aquilo ali está cifrado. É assim, tinina, 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 citosina, guanina, guanina, citosina, tinina. Entenderam? Não, né? Nem eu. Então, o que está escrito ali? Como aquilo é traduzido? Então, o desafio de pegar o que tem ali agora e entender, interpretar o que aquilo ali vira é infinitamente maior do que sequenciar. Não, sabe? E você precisa das máquinas para testar a combinação, o inferno. O Facebook, em 2016, 30 de 6 de 2016, você atualizou isso, né? Opa, você atualizou esse dado. Tinha 1,71 bilhões de usuários, tem, ou tinha, né? Bilhões de usuários ativos. Você sabe o que é isso? E cada um desses caras é like, é compartilhando isso aqui, é não sei o que, é meme, é... e não sei o que. É... Deu treta. Aí pronto. Aí... Um monte de mensagem. Né? Então, é... E o que se acreditava no passado? Antes existia o Facebook e de ter esse negócio de treta. Antes disso, se acreditava o seguinte, bom, o poder de processamento, não, até hoje se acredita nisso, mas assim, o poder de processamento é chamado a lei de Moore, vocês já devem ter estudado isso. Dobra a cada dois anos. Então, a cada dois anos a gente tem o dobro de processamento, poder de processamento. A questão é, os dados estão crescendo do mesmo jeito? Porque assim, os dados também tem que ser só assim, né? Dobrar a cada dois anos, senão não tem quem aguente, né? O que vocês acham? Não, né? Não. Ué, eu estou dando um peso de down. Agora, ah, ah, desculpa. Pronto. Olha só esse mega gráfico. Deixa eu pegar a porta. Bom, esse graficão aqui, ele mostra pra gente o que... Isso aqui é tráfego, né? É tráfego ou é armazenamento? Tudo o que acontece. É transações. É, transações na internet em 60 segundos. A gente está falando em 60 segundos. Olha o tanto de coisa que acontece, tá certo? Você vê, 278 mil tweets. Certo? A gente tem 2 milhões de buscas no Google. Tá? E olha só o tanto de coisa. Tá certo? O Facebook, cadê? 41... 41 mil... Não, 1.8 milhões de likes. Tá? E assim vai. Eles deviam... É, 41 mil posts. Eles deviam botar quantas... Quantas de treta isso aqui? Deve ser 40 mil de treta e 1 mil de outras coisas. Isso é de 2013. Ah, não, de 2013. Não tem mais recente. Vocês estão vendo como é que é produzido esse negócio. É por isso que eles estão pagando fortunas, cara. Pra você interpretar isso aqui, é um negócio. Se não me engano, a gente quer que cada ano a gente gera 2,5 e mais 18 zeros 5 milhões de dados por ano. Pois é, então, é muito. Sequenciamento do genoma. Não é só que a gente sequenciou o genoma. Não é só isso. Agora a gente está sequenciando tudo. 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 passou um peninoma e sequenciei. Pronto. É assim. Por quê? É um negócio assim, ó. O que que acontece? Quanto eu conseguia sequenciar de bases em 1980, certo? Quanto eu tinha de bases sequenciadas? Então, há um aumento na eficiência de sequenciamento. Tá certo? Por quê? Porque as técnicas foram melhorando pra você sequenciar. Tá certo? Então você sequencia cada vez mais rápido. Hoje em dia tem um negócio que eles usam, eu não lembro não, tem que lembrar. Que eles pegam uma área lá, pegam tudo que tiver ali e sequenciam tudo junto que tem ali dentro. Né? Sequencia de lote, já. Então, sequenciamento, é, eu não sei se já chegou nesse ponto, mas daqui a pouco é online. Né? Não, online não está não. Mas eu acho que já chega a menos de um dia. Né? Não sei quanto tempo leva, mas daqui a pouco vai estar online. Daqui a pouco você vai no bandejão, bota o dedo lá, ele puxa seu sangue, sequencia seu DNA, vê se é você e deixa você entrar. E devolve o sangue com crédito a menos lá. Ele tira uma tinina e diz menos. É, bom. E aí, e, a gente tem o volume de dados também, né? Porque os caras estão sequenciando e estão tacando isso no HD. Né? Né? E aí, cara, você sabe que é, por exemplo, tem umas coisas que é tipo assim, eu quero saber o que tem em comum no DNA dos mamíferos. O mamífero é DNA pra se acabar de um carro de DNA. E aí, você quer comparar isso tudo. Como? Como? Esse é o problema. Então, Big Data é a palavra. A gente está nesse momento aí. As principais revistas científicas e não científicas de negócios, tá? Como o Harvard Business Review, por exemplo, estão trazendo essa questão. Big Data. É a questão. Como a gente resolve isso? Porque, note, por que é necessário a gente? Por que precisa da gente? Precisa da gente pelo seguinte, o poder de pensamento não está acompanhando. Não tem jeito. Não vai. Já era. Então, se a gente não achar novas soluções, algoritmos criativos, coisas diferentes, estratégias novas, não tem jeito. Não adianta desse volume de dados. Melhor jogar fora. Tá? Aí entra uma área que hoje em dia está mais ou menos recebendo o nome de Data Science and Data Engineering. Tá certo? Que é uma visão mais ampla do que só o Banco de Dados. Ela meio que abraça o Banco de Dados. Tá? O Banco de Dados certamente é o fundamento disso tudo, mas ele funciona como uma expansão disso tudo. Tá? E o que que tem? O que caracteriza essa data? Bom, uma coisa que é importante vocês começarem a entender é que a gente está chegando num momento histórico que a gente está repensando o que exatamente é a computação. Tá? Porque tem um artigo muito interessante, todo mundo conhece Dijkstra, né? É possível, eu não conheço Dijkstra. Vocês vão querer que eu pergunte pra alguém quem é Dijkstra? Não, né? Melhor passar por essa parte. Então, o Dijkstra é um cara fundamental na computação. Tem muitos algoritmos, muitas coisas que vocês vão ouvir lá Dijkstra no nome dele. Ele escreveu um artigo extremamente interessante e nesse artigo ele começa fazendo um paralelo. Eles imaginem uma cirurgia. Tá certo? Tá? Você vai pra uma cirurgia. Tudo bem? Cirurgia. Sei lá, tirar o apêndice, qualquer coisa assim. Tá? Beleza. O que é que vocês acham que tem numa cirurgia? Numa sala de cirurgia em termos de instrumentos, equipamentos, vocês acham que tem o quê? Vai falando aí. Bisturi. O que mais? Todo mundo começa falando na faca, né? A faca é sempre a primeira faca. O que mais? Anestesia. Ainda bem, né? O que mais? Hã? Médico? É, tem um médico. O que mais? Antigamente não era o médico que fazia isso, não sabia? O cara era chamado de barbeiro. É. É o cara que fazia isso aí, não era médico. O que mais? Ó, só isso? Uma sala de cirurgia não é uma coisa assim? Hoje em dia os caras usam até algumas coisas tipo uns microscópios pra ampliar, né? Um basuplo pra ampliar o que você tá fazendo, né? Tem coisa pra costurar, tem coisa anticoagulante, é aquele negócio que você, que se for necessário para o coração e o sangue circular no circuito dele. Enfim, hoje em dia a cirurgia é um negócio extremamente sofisticado, não é isso? Como vocês acham que a cirurgia começou? Eles usavam o que lá no começo? Primeiro o cara que fez, eles usavam o que? Hã? Uma faca, né? Uma faca e vodka. Então, se na época que a cirurgia estava sendo criada a gente fosse dar um nome pra essa área, provavelmente a gente ia chamar a ciência da faca. Né? Porque o que que tinha na época era a faca? E por muito tempo era a faca, todo mundo achava que pra ser cirurgiã era a faca, era aquilo ali. Então, ao invés de chamar de cirurgiã chamaria de ciência da faca. Quer dizer, no nosso instituto aqui de medicina nós vamos fazer tudo o que? Eu faço ciência da faca. E poderia ter também engenharia da faca. Engenharia da faca é uma área mais, né? Então, não é porque a engenharia da faca você ganha o diploma de engenheiro e tal. Mas é a faca. Então, isso é pra mostrar pra vocês o seguinte. O Dyck, sei lá, ele fez a mesma comparação com a computação. Tá certo? Que, inclusive, em inglês é mais sério do que em português. Porque em português a gente chama ciência da computação. E computação em português é computar. Mas em inglês é computer science. É ciência do computador. Computer science. Aí ele diz que chamar a área de computer science é a mesma coisa que chamar cirurgia da área de knife science. Certo? Então, a gente liga, associa muito imediatamente, muito diretamente ao computador. E vocês começam nessa área, tá? E teve gente, eu acho que foi um aluno de 102, ou não? Não lembro. É que teve gente que foi de 302, e aí mistura. Teve alguém que foi maluco em 102? Não? Não. Então, mas vocês começam em 102 aprendendo o quê? Hã? Programação, né? Aí o cara diz, o cara que é bom em computação tem que saber programar. É bom programador. E agora a gente tá entendendo a importância disso que vocês estão vendo aqui agora. Que foi relegado meio que é um negócio assim, ah, é uma matériazinha lá que você vê de vez em quando e que agora tá virando um fundamental. Que é, que são os dados. Então, o papel dessa matéria é mostrar pra vocês que os dados são fundamentais. E que tem uma formação necessária. Vocês vão precisar entender coisas que vocês ainda não aprenderam e que são fundamentais hoje. Tá? Talvez tivesse que estar lá no começo, junto agora. Em algum tempo vai existir, eu acho, a gente vai ver algumas coisas sobre machine learning, coisas sobre estatística. Eu acredito que vai existir um profissional, um perfil de profissional que a gente não vai ensinar o cara a programar. Não vai. Ele pode saber machine learning, ele pode saber estatística, outras coisas, mas não vai aprender a programar. Porque tá mudando muita coisa. Não é que programação vai se tornar desnecessária, mas é que a gente pode começar a especializar. Vai ter um outro cara que vai trabalhar com uma outra coisa. E quem trabalha na área de pesquisa sabe que tem muitas coisas que antes a gente resolvia no programa e que as máquinas estão batendo. Não adianta mais eu fazer programa. É só botar lá uma máquina pra aprender e ela vai fazer melhor. Então entra a história do Data Science. E o Data Science está nos conduzindo ao que a gente chama de quarto paradigma, que é uma coisa interessante. Isso foi lançado por Tony... Não, não é Tony Ray, desculpa. É o... Como é o nome dele? Pô, é que o nome dele estava no outro slide. É um cara muito importante na computação. Poxa, agora eu não tô lembrando. Mas mais pra frente eu não lembro o nome dele. Ele lançou esse termo e depois... É porque ele faleceu e aí esse grupo lançou esse livro, o Quarto Paradigma em memória. Porque foi ele que lançou o termo e foi ele que falou várias vezes sobre esse termo. E a ideia do Quarto Paradigma, a ideia é mostrar que hoje em dia as ciências se modificaram de tal maneira e estão trabalhando de tal forma com dados que a gente tá criando um quarto paradigma em que a gente pega os dados e a gente começa a fazer descobertas olhando os dados. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti que eu nunca mais esqueci, eu acho que era uma pesquisa que a Microsoft tava dando, financiando, que o cara falou assim, pode ser que a cura da AIDS já esteja a solução pra como nós vamos atacar a AIDS já esteja nos dados que a gente tem disponível. A gente talvez, talvez, não precisasse mais ir pro laboratório testar nada. Os dados talvez já tenham a solução. O problema é como a gente vai desenvolver os algoritmos para analisar esses dados. Aí entra uma parte que a gente vai falar aqui agora que é a mineração de dados e descoberta de conhecimento. E aí eu vou passar agora pra Patrícia. Bom, agora a gente vai começar a mostrar algumas coisas bem legais e interessantes que dá pra fazer a partir da análise dos dados. Essa é uma notícia de 2004, mas é algo bastante interessante e bem legal, que era o que o Walmart sabe a respeito dos hábitos dos consumidores. O que eles começaram a fazer? eles começaram a analisar compras de cada pessoa que iam fazendo compras lá no Walmart e eles iam registrando. E aí eles começaram a tentar pensar no seguinte, será que a gente consegue começar a tentar descobrir o que vai acontecer antes de definitivamente acontecer? Ou seja, de tentar fazer uma predição do que vai acontecer baseado nos hábitos dos nossos consumidores? E aí uma coisa bastante interessante que eles descobriram era que sempre quando se anunciava que ia ter um furacão, um tornado, alguma coisa assim na região, aumentava muito a venda de uma tortinha de morango que eles tinham lá. Então, tipo, a galera comprava essa tortinha pra poder estocar, guardá-la nos abrigos, tal, porque o furacão ia passar. Então, assim, era uma coisa que, pô, não pode faltar a tortinha de morango na véspera de um furacão. Então, é aquela jogada, pô, é agora que eu vou vender, né, agora que eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Então, tinham muitas coisas bem interessantes. Tem outra história também de que, baseado nessas análises, eles perceberam que pessoas que compram cerveja num determinado período à noite compram também fralda. Provavelmente pais de família estão indo pra casa, passam lá, compram uma cerveja e compram a fralda. Então, colocar a fralda e a cerveja num lugar bem próximo também facilita na hora de fazer a venda. E tem a outra história também que diz que eles sabiam que tinha uma menina que fazia compras lá, então, que nem esse negócio hoje que a gente vai lá e fala, ah, qual que é o seu CPF? Aí a gente dá o CPF e o cara vai lá com uma extração por fio, né? Nos Estados Unidos, claro, não tem o CPF, mas eles têm outras formas de identificar as pessoas. E aí, a menina estava grávida e os pais não sabiam ainda e eles mandaram uma carta lá falando, olha, parabéns, você está grávida e tal, porque a menina começou a comprar coisas para beber e ela não comprava e isso deu o maior problema, porque aí também entra toda uma questão de ética, de até onde a gente pode entrar, privacidade, etc. mas o Walmart o Walmart contou para os pais da menina que a menina estava grávida, basicamente, mandaram a carta lá para ela, parabéns, e os pais ainda nem sabiam. Então, assim, são muitas coisas que dá para a gente fazer, são muitas coisas interessantes e nessa área principalmente de comércio, da indústria, imaginem vocês, eu falo assim, às vezes eu vou em algum lugar, eu fico amiga de dono de algum lugar e tal, eu falo, poxa, vocês tinham que começar a pensar mais nisso, será que, por exemplo, às vezes para você manter um cliente, pelos hábitos dele, não vale a pena você falar, vou dar um desconto, sei lá, a hora que o cara vai comprar um CD que ele gosta, uma música ou alguma coisa, ou o cara, tipo, é aluno da sua academia, por exemplo, e ele é um cara que é um ótimo aluno, paga tudo certinho, será que não vale a pena você dar um desconto para ele num show que ele gosta ou num restaurante, alguma coisa assim? É muita coisa que dá para a gente analisar, baseado no Facebook que a gente tem, que a gente vai lá, loga, passa o nosso perfil, é Twitter, então assim, não é porque eu tenho uma academia, por exemplo, que eu não consigo descobrir coisas das pessoas que frequentam a minha academia, por exemplo, não é só o fato do cara estar ali, imagina você chegar na academia e o cara falar assim para você, pô cara, você é um ótimo cliente, eu sei que você gosta de Nirvana, está aqui o ingresso para o show, pô, é um negócio assim, sensacional, eu ia falar, meu, nunca mais vou sair desse lugar, vou ser cliente para sempre, então são coisas muito interessantes que dá para a gente fazer nesse tipo de, com esse tipo de dados, e hoje cada vez mais, as pessoas divulgam mais e mais um monte de informação de graça, assim, bem fácil isso, então não precisa nem impedir, as pessoas estão colocando lá. Uma outra história interessante, alguém já assistiu esse filme? No ano passado, eu contei o final do filme, mas eu não vou contar dessa vez. Esse filme é um filme bastante interessante, que é sobre dados e beisebol, a história é de um cara que era jogador de beisebol, ele era muito bom, e aí ele vira técnico de um time de beisebol, e esse time está indo muito mal no campeonato, e ele é contratado para poder fazer o time começar a melhorar, e ver se o time alavanca aí no campeonato. E ele descobre um cara que era estatístico, e que começa a fazer várias análises, do tipo, ah, eu tenho um cara que está lá no outro time, que está renegado, que ninguém quer muito ele, mas que o cara, ele tem a posição, por exemplo, de batedor, mas ele é um cara que corre muito. Então, a gente talvez pode comprar esse cara para um preço abaixo do mercado, e colocar ele não na posição de batedor, colocar ele para correr. E aí eles começam a fazer essas análises, e com pouco dinheiro, eles começam a ver, pô, como é que a gente pode melhorar o time, fazendo as análises dos jogadores, e vendo o que a gente consegue comprar, e quais características, o que, cada qualidade que a gente pode explorar desses outros jogadores. E aí montam um time, e tal, e depois, eu não vou contar então dessa vez, né, o final do filme, mas é bem legal, quem quiser, quem tiver interesse, assista, que é bem legal, é bem bacana, e é todo baseado em análise de dados dos jogadores, versus o custo de cada jogador, e tal, enfim, é uma história bem interessante, é baseado numa história real, isso aconteceu de verdade nos Estados Unidos, então, é bem interessante, tá, o que mais? Tem também a Alemanha, em 2014, todo mundo já ouviu falar da SAP, sistema corporativo, SAP, assim, né, tá, então, a SAP fez uma parceria com a Alemanha na Copa de 2014, e eles criaram um módulo de análise de dados, também, e segundo eles, esse foi um, também assim, uma das bases nas quais a Alemanha começou a se tornar a grande potência do futebol, que voltou assim, né, de novo, recentemente, e foi baseado, eles tiveram essa ajuda também da SAP com análise de dados, de estatísticas, dos outros times, de cada jogador, de como as pessoas se comportam, os jogadores, os técnicos, enfim, e tudo isso serviu de base pra eles ganharem lá a Copa do Mundo de 2014, e continuaram até hoje, então, super bem, né, chegaram na final também, junto com a gente. Esse, esse software do, esse módulo dentro do SAP, ele tinha uma parte de decisões inteligentes, então, era, ah, como que a gente vai treinar, como que a gente vai se preparar, como que, por exemplo, uma pessoa bate um pênalti, um jogador bate um pênalti, e entre coisas desse tipo, tudo isso ajudou bastante eles a traçarem estratégias específicas e mais certeiras pra cada uma das equipes que eles foram competir, então, com certeza, isso ajudou bastante. Nos Estados Unidos, principalmente, tem um monte de times de futebol procurando cientistas de dados, times de futebol americano, times de basquete, então, é uma posição, um cargo que tem sido bastante valorizado no esporte, tá todo mundo querendo investir, e como vocês sabem, né, principalmente futebol americano, basquete, beisebol, é investido muito dinheiro todos os anos, então, um pequeno detalhe, um pequeno fator que faça a diferença pra ganhar o campeonato vale muito, então, tem muita coisa, né, vocês já devem ter visto a análise de, como é que é, tipo, de temperatura, esqueci como é que chama isso, que eles analisam o jogo e veem as regiões onde ficam, isso, de calor, né, pra ver áreas de calor onde as pessoas mais ficam, enfim, tem um monte de estratégias diferentes e cada vez mais essa posição de data analyst tá sendo mais valorizada e procurada principalmente nos Estados Unidos. Quem sabe o que é essa foto? Não, vai ter gente que não sabe, é sério, por isso que eu tô perguntando, vai, alguém não sabe? Tá bom. Bom, é assim, né, no último sábado pela primeira vez a gente ganhou a medalha de ouro no futebol, né, depois de muito tempo. Eu gosto muito de esportes em geral, então eu sempre presto atenção em notícias que tem a ver dados, esportes e etc. E, pra quem não sabe, o jogo foi para uns pênaltis e foram, né, cinco, eram cinco cobranças padrão, as quatro primeiras cada time acertaram, foram gols. Então, tava 4x4 nos pênaltis, na última cobrança, o jogador da Alemanha que bateu o pênalti errou, vai, errou não, o goleiro defendeu, certo? Então, essa é a foto da defesa do Everton, o goleiro do Brasil, do último pênalti da Alemanha. E aí, no domingo, e depois, né, o Neymar chutou e a gente ganhou e foi campeão. No domingo, o Everton deu uma entrevista e perguntaram assim pra ele, cara, como é que, como é que foi ali na hora? você, sei lá, foi intuição, você esperou o cara bater, como é que você foi no lado certo? E ele falou o seguinte, a gente fez uma análise e me passaram, a equipe de análise, me passou 4, 4 não, 8 pênaltis batidos por esse jogador. Desses 8, 4 ele bateu na direita e 4 na esquerda. E ele falou, pô, isso não me ajuda em nada. E aí, o que eu vou fazer? E aí eles continuaram a análise e eles descobriram que esse cara, quando é um jogo decisivo, quando é algo assim, decisivo pra partida, ou é um campeonato muito importante, ele sempre bate do lado esquerdo, que é o lado que ele tem mais confiança e que ele bate melhor, segundo as análises. E ele falou, na hora eu pensei assim, cara, esse é o jogo que vale tudo pros caras, essa é a bola que vai dar a medalha ou pra gente ou pra eles, o cara vai bater na esquerda. E aí ele foi pro lado esquerdo e ele pegou o pênalti. Coincidência ou não, sorte ou não, porque é um jogo, lógico, né, muita coisa pode acontecer, mas eles usaram análise de dados. E isso é uma coisa muito legal, certo? Tipo, é claro que agora esse cara que bateu o pênalti, se ele ver essa notícia, ele já vai começar a repensar, né, como é que ele vai bater, mas foi algo que com certeza ajudou. Com certeza ajudou. Ele falou assim, é agora, ele vai bater na esquerda, eu vou pro lado esquerdo e deu certo e a gente ganhou a medalha. Então, fazendo assim como dados e informação, a gente pode usar de várias formas. E é muito interessante porque às vezes a gente olha de forma muito superficial. Do tipo, ah, tá bom, tem oito pênaltis, quatro pra direita e quatro pra esquerda. O que isso me ajuda? Nada. Será que eu não consigo fazer uma análise mais detalhada? Será que eu não consigo ir descendo o nível e descendo mais a fundo nos dados e descobrir coisas mais interessantes? tem uma coisa muito legal também, que eu vou ver se nas próximas aulas eu trago, de análise que é assim, é bem legal. Tem uma comparação do tipo, porcentagem de homens e de mulheres que são contratadas numa empresa. E aí, se você olha no primeiro momento, você fala assim, ah, contratam mais homens do que mulheres. Porque só tem os números ali absolutos, os valores totais. Mas quando a gente vai olhando e descendo mais a fundo, a gente percebe que isso não é verdade. porque no todo, quando a gente repara a quantidade proporcional de homens e mulheres que tem na empresa e quantas mulheres e quantos homens foram contratados, foram contratados muito mais mulheres do que homens. Então, tem muita coisa, assim, e é muito interessante porque dependendo de quanto a gente desce na análise, a gente pode ter uma visão totalmente diferente da que a gente tinha anterior. A gente pensava assim, por exemplo, ah, contrata mais homens, ah, é uma empresa que não está investindo em contratar mulher. depois na próxima análise a gente vê que isso não é bem verdade. E conforme você vai vendo, as coisas podem ir mudando. Então, assim, a gente tem que ser muito criterioso e muito detalhista no que a gente está analisando, nas bases de dados e o que a gente vai realmente considerar para tomar uma decisão e no final dar um parecer que seja realmente concreto e baseado em fatos, né? Porque o pessoal que faz matemática, por exemplo, tem bastante, tem uma vantagem grande nessa parte porque precisa muito de probabilidade, de análises, né? De muita coisa e uma base matemática bem forte para a gente trabalhar com análise de dados. Então, tem muita coisa bem legal. O que mais? Ah, esse era das eleições da Bolívia, né? Em 2002. E como é que era mesmo, André? Esse candidato, o Gonzalo Sanches, do Osada, ele estava concorrendo contra o Evo Morales, que eu acho que o Evo Morales todo mundo conhece, né? E nessa época ele não estava muito bem nas estatísticas. E aí foi contratado uma empresa norte-americana para fazer análise de dados e para dar suporte a ele. A gente está falando em 2002. Ainda não era tão sofisticado, não tinha, né? E aí eles... O filme é muito interessante. Eu não era nascida ainda nessa época, por isso que eu não sei. Por exemplo, aqui a gente tinha... Isso é um documentário, não é um filme. Porque depois lançaram mesmo com o mesmo nome, só que ficção, tá? Não é um recente que lançaram agora, né? Que é legal também, mas é ficção. Esse aí é documentário. E aí eles mostram como o cara que não estava lá embaixo nas estatísticas, eles foram analisando os dados e começaram a dizer para ele, se comporta assim, faz desse jeito, veste essa camisa, tá? E isso documentado. Eles deixaram um grupo americano filmar, tudo acontecendo, e no final das contas ele ganhou as eleições, e é impressionante como ele vai virando, como eles vão usando os dados para entender como ele tem que se comportar, o que ele tem que falar. Eles fazem grupos com salas todas de vidro, assim, onde eles põem as pessoas e ficam olhando as pessoas, sabe aquelas salas de vidro espelhadas, né? Fica uma equipe lá atrás anotando tudo que as pessoas falam, tem alguém que fica conversando com essas pessoas como se fizesse conversando em um assunto qualquer, né? E aí eles coletam dados na Bolívia inteira e vão usando esses dados e o cara ganha as eleições. Depois ele sofre impeachment, porque na verdade acabou sendo uma espécie de construção, isso aí, né? E muita coisa que ele prometeu e falou, não dava, ele não tinha condições de fazer, e eu acho que foi aí que o Evo Morales assumiu o lugar dele. Nessa parte de eleições também, recentemente eu li uma notícia do Donald Trump que o pessoal estava fazendo uma análise dos discursos do Trump e eles perceberam que ele fala frases curtas, palavras simples, coisas que todo mundo consegue entender. E muitas outras coisas também nos depoimentos, nos discursos, enfim, na campanha política dele. E eles acham que esse também é um dos motivos pelos quais ele está fazendo tanto sucesso lá, e está competindo com a Hillary. E tem também um cara nos Estados Unidos que ele tem um blog, ele é estatístico, e ele foi, ele conseguiu prever na campanha anterior que o Obama ia ganhar com 50 pontos ou alguma coisa, mais ou menos não lembro os números agora, mas era tipo 51% contra 49%. E no fim o Obama ganhou tipo 50,5%, uma coisa assim, por cento contra o segundo candidato. E todo assim baseado nas análises das campanhas, informações, dados eleitorais de cada estado e etc. E ele tem o blog, no blog dele também tem agora, ele continua fazendo ainda as análises da campanha atual e se você entra lá é bem legal. Agora, né, que passou, mas antes tinha as disputas de cada, e ele ia definindo assim, a probabilidade de fulano ganhar nesse do que esse crânio era de tanto em cada estado. Isso é bem legal e ele acerta assim, a grande maioria. A maior parte ele acerta, as previsões dele são muito próximas da realidade. Cara, isso é muito legal, né, assim, é um negócio muito bacana, vai, tem muita coisa legal. Bom, aí agora entra a parte do redes sociais. A parte de mineração, então, hoje mineração está muito popular na web. Mineração é essa coisa de você ir lá buscar os dados, garimpar dados, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. E encontrar coisas, encontrar coisas na web. Um dos lugares que a gente vai buscar muita coisa são nas redes sociais, porque nas redes sociais se produz muitos dados, tá certo? Por exemplo, tem um joinha. Esse do Facebook é legal. No Facebook tem uma parte lá de data science do Facebook. E eles fizeram algumas análises bem interessantes e essa primeira era assim, era Looking for Love. E aí eles levantaram, por exemplo, as cinco cidades dos Estados Unidos com o maior percentual de pessoas solteiras. Então, tem mais, eu coloquei só os cinco primeiros aqui, mas tinham outras cidades. E aí a gente pensa assim, bom, se você está procurando o amor da sua vida, se você está procurando alguém para namorar, para casar, bom, talvez começar um bom ponto de partida seria as cinco cidades com maior quantidade de pessoas solteiras, certo? O que vocês acham disso? Talvez seria um bom ponto de partida, estou em busca do amor da minha vida, tal, tá difícil. Será que ir para um lugar onde tem uma grande quantidade de pessoas solteiras é uma boa estratégia? o que vocês acham? Sim ou não? Não vale nota, gente. Aponta alguém. Ah, é só um ponto. Aponta alguém. A Júlia. Decorei, Júlia. Acho que sim. Eu acho que assim, naturalmente, vai, a maioria das pessoas iam pensar, bom, eu acho que sim, né, eu vou lá para uma cidade onde tem um monte de gente solteira, vai, a probabilidade de eu achar alguém solteira e tal para ser o amor da minha vida é grande, né? Aí, que eles falaram, bom, olha só, aqui tinha, por exemplo, Detroit, Los Angeles, Nova York, Miami, Memphis, ou seja, as quatro primeiras ali são grandes cidades, né? E aí, depois, eles fizeram assim, as cinco cidades dos Estados Unidos com maior probabilidade de formar relacionamentos duradouros. Não tem nada a ver com as cinco cidades onde as pessoas estão mais, tem maior número de solteiros. e eles começaram a ver que assim, uma pessoa solteira, se você está em um ambiente onde todo mundo é solteiro, você tende a ficar solteiro também, você não vai querer namorar ou casar, está todo mundo solteiro, por que você vai ser o diferente ali no meio? Em ambientes onde tem mais casais, mais pessoas juntos, todo mundo tende também a querer isso, a buscar estar junto com alguém. Então, não vale a pena ir para um lugar onde tem um monte de gente solteira, a gente tem que ir para um lugar onde tem mais casais, porque o clima, aquela vibe coletiva contamina mais as pessoas a ficarem juntas do que no lugar onde as pessoas estão solteiras. E aí eles fizeram, tem o gráfico, então, aqui é a probabilidade de formar casais, a quantidade de pessoas que tem, de cidades que tem um número grande de pessoas junto, e aqui a de solteiro. Então, olha só, quanto mais pessoas solteiras, menos probabilidade de formar casais e relacionamentos duradouros. Então, isso é bem legal e é tudo baseado no que as pessoas postam no Facebook, nas análises, idade, localização e etc. Eles juram que são dados confidenciais, então, ninguém precisa se preocupar, certo? Ou não, né? O que vocês acham, Kess? Como é que vocês interpretam esse gráfico aí? Vocês conseguem imaginar isso aí? Isso é pra vocês saberem... É, isso é pra vocês saberem o seguinte, que o Facebook está olhando pra vocês, certo? E, que tal, eles podem daqui a pouco começar a fazer uma previsão, tipo assim, você ia clicar lá dizendo que entrou num relacionamento, ele já faz isso antes pra você. Ele sugere pra você, ó. Fala logo, confessa. os seus chatos aí, né? Confessa. Porque assim, ó, eles fizeram uma estatística mostrando pessoas, isso porque no Facebook você diz que começou, entrou num relacionamento, né? Então, antes de você entrar num relacionamento, ó a quantidade de posts que o cara faz. Um monte de posts e tal, né? Um monte de besteira. É. Meme. O cara entrou num relacionamento, aqui, ó. O ponto zero é aqui, ó. Ó o que aconteceu com o cidadão. É o que aconteceu com o cidadão. Porém, porém, tem uma coisa que você precisa saber. Esse é o gráfico do nível positivo de emoções, certo? Então, os posts caíram, o número de posts caiu, mas agora, o cara está apaixonado, e... Está mais feliz. Está mais feliz. E você vê que o nível de emoção dos posts agora está muito melhor, certo? Agora, esse é o artigo que deu base nisso aí. esse é mais sério. Esse é bem mais sério. Ele mostra que o Facebook pode, poderia manipular. E aí, já é uma coisa mais séria. As emoções. Então, o que esse artigo mostra? Esse foi um experimento, tá? Envolveu pesquisadores do Facebook. Depois eu mostro aí de uma universidade, eu não lembro qual é. É a Universidade de Cornel, tá? Qual é a ideia? Eles pegaram uma amostra, e a amostra é bem grande, tá? Eu acho que são milhares, ou milhões, não sei. E eles fizeram o seguinte, eles fizeram um filtro para essas pessoas, para dar mais peso, para aparecer mais posts negativos. E para um outro grupo que eles estavam analisando, eles fizeram um filtro para mostrar mais posts, um mais positivo e outro mais negativo. então, eles filtraram. E eles perceberam estatisticamente que o grupo que recebia mais posts positivos tendia a postar coisas mais positivas. E o grupo que recebia posts mais negativos tendia a postar mais negativo. Então, isso é mais sério, porque entra também uma questão de ética, etc e tal, mas também mostra que os dados que são analisados podem ser usados também, né? E é por isso que nessa área também a gente tem que ter uma preocupação hoje em dia, né? na nossa área com a questão ética das coisas, como a gente vai usar os dados, como a gente trabalha com esses dados, o que a gente revela e tal, porque daqui pra frente eu acho que todos vocês sabem que a maioria das coisas que vocês têm feito nos computadores tem por trás disso aí, né? O Google hoje numa busca, ele personaliza pra você, tá? E qualquer outra coisa que vocês fizerem hoje vai ser assim. Quem tá jogando Pokémon Go? Ah! Aqui a gente vai ter que fazer a estatística quem tá jogando e quem confessa que tá jogando, né? Porque é legal, às vezes eu vejo alguém lá no canto assim, o cara tá fazendo assim, ó. O que você tá fazendo aqui? Não, eu tô olhando o meu e-mail. Mas é, né? O que será que eles estão coletando de dados aí? A câmera, a localização geográfica, já pararam pra pensar nisso, né? Tem coisas bem interessantes que dá pra fazer com tudo isso. O cara tem que ficar lá, com o negócio aberto o tempo inteiro, certo? Se ele quer jogar. Você vai traçando toda a rota onde a pessoa passou, onde ela parou, quanto tempo ela fica naquele lugar. Tem coisas... É, imagina que você pode fazer um mapa de uma cidade, de como as pessoas se movem, se comportam por amostragem, né? A amostragem é grande, viu? Porque o que tem de gente que joga esse negócio eu vou te contar, né? Saúde. A área de saúde é muito interessante pra vocês mostram, pra vocês verem que a gente pode usar isso pra fazer coisas positivas, coisas importantes. Tá certo? Então, é... Tem uma... É... Tem vários artigos e várias pessoas que estão falando sobre como minerar os dados pra melhorar a medicina. Pra melhorar como você atende as pessoas, etc, 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 etc. Certo? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem milhões de registros e essa é uma área que tanto eu quanto a Patrícia a gente tá trabalhando, que é a área de data science e saúde, tá? E também games. Então, é uma mistura aí das três coisas. Mas é uma área muito interessante, porque você pode hoje melhorar muito. Tem um... Essa é uma palestra do Ted que vocês deveriam assistir sobre o A Patient, onde esse senhor, ele fala que ele foi desenganado de câncer. É um câncer que eu acho que apareceu em três lugares do corpo dele. E aí, vocês já sabem, né? Não sei se geralmente é caracificado com metástase. Eu não lembro bem se o caso dele era metástase, mas o médico falou pra ele, olha, agora você vai pra casa e vai curtir a vida porque, beleza, não tem o que fazer. E aí ele entrou numa rede de pacientes chamada A Patient. É uma espécie de rede social onde os pacientes, eles não só dizem o que eles têm, mas eles trocam dados de coisas que eles estão usando nos tratamentos deles, medicamentos que eles estão usando e quais são os efeitos que ele está melhorando. E por coincidência, ele achou uma mulher que tenha exatamente o câncer nos mesmos lugares que ele tinha. E ele achou muita coincidência, ele olhou o que ela estava usando, etc, etc, ela pegou os dados desse paciente e levou pro médico dele e disse, você acha que esse tratamento aqui serve pra mim? Aí ele falou, puxa, isso parece interessante, vamos tentar. E aí, ele conseguiu se curar, é bem interessante ele estar falando aí. Claro, câncer é sempre aquela história, você continua monitorando a vida inteira, mas em princípio ele melhorou, ele se recuperou, não está mais desenganado, então isso mostra a importância de você ter dados. O Google tem uma coisa muito legal, que isso é um Google Trends, não sei se vocês já viram isso, eles ficam minerando dados de tags e de outras coisas e ele pode dizer pra você, por exemplo, você escolhe um conjunto de tags e você pode ver a curva que foi formada por aqueles tags de busca daquele tag no tempo. E eles fizeram, teve uma pesquisa muito legal que eles fizeram, que eles mostraram a curva da evolução da H1N1, a curva da evolução da H1N1 e a curva de busca por palavras que são sintomas da H1N1. E aí quando eles fizeram um match, então a curva da evolução era da Organização Mundial de Saúde lá, pegaram os dados. Aí a curva estava muito próxima, bateu. Aí eu queria que vocês me dissessem o seguinte, mas se deu a mesma coisa, qual é a vantagem de eu olhar o que está sendo buscado no Google? Isso. Isso é uma das coisas. Eu posso ter só os dados das buscas. Certo? Ou, mas tem uma outra vantagem, às vezes eu posso ter os dois, mas qual é a vantagem do dado da busca? Um comprova o outro, mas tem uma coisa melhor ainda. Tempo real. Oi? É, isso também, mas isso aí já é mais invasivo, vamos dizer assim, né? Mas assim, o que eu posso saber é em tempo real, né? Como está progredindo a doença. E a tendência, né? É, e a tendência. Porque a Organização Mundial de Saúde até faz essa estatística lá há um tempão para coletar os dados, para não sei o quê. Está certo? E no Google você vai lá e olha. Isso deu origem a vários, uma linha de pesquisa que está sendo feita no mundo inteiro e que aqui no Brasil a gente tem, inclusive, um centro chamado INCT, que são grandes centros de pesquisa que são financiados pelo CNPq, que se chama InWeb. E eles são especializados no que se chama Observatório da Web. E o que eles fazem? Eles ficam minerando e monitorando Twitter, principalmente. Eles podem outras coisas, mas principalmente Twitter, e eles ficam vendo o que as pessoas postam em termos de sintomas da dengue, por exemplo. Aí eles conseguem ir online vendo a evolução da dengue. Ou, eles monitoraram na época das eleições, né? Os candidatos, quem estava mais na frente, eles vão monitorando e vão dando os gráficos de evolução. Tá? Então, ele tem eleições, tinha o Brasileirão, dengue e outras coisas eles vão analisando. Tá? Pode falar. Nessa parte ainda de saúde, recentemente, a gente, como o professor André disse, a gente está trabalhando com saúde, é uma mistura de game, saúde e análise de dados. E a gente viu uma palestra também bem interessante, porque assim, hoje em dia, a gente toma um medicamento que o médico recomenda, e se você olhar a bula, tem lá as contraindicações e os efeitos adversos, certo? Mas assim, não existe uma pesquisa que diga, por exemplo, se eu tomar o remédio A com o remédio B, será que pode causar algum outro efeito adverso que a gente não estava esperando? Não tem essa análise de um remédio com todos os outros, com todas as outras drogas para ter essa comparação. E aí, nos Estados Unidos, o pessoal da Colômbia, da Universidade de Colômbia, eles pegaram dados de reações de medicamentos e começaram a fazer análise de rede em cima disso, e aí eles começaram, aí eles descobriram vários padrões de remédios que combinados causavam um outro efeito colateral. E eles descobriram que dois remédios muito utilizados nos Estados Unidos, um para a pressão e o outro acho que era de coração ou alguma coisa assim. Era pressão alta e eu acho que o outro era de arritmia, problemas cardíacos e tal. E aí a combinação desses dois remédios juntos aumentava a glicose no sangue e levava a pessoa a ter uma diabetes. Então a pessoa não tinha e aí tomando os dois remédios combinados por um certo período de tempo aumentavam os índices de glicose no sangue e a pessoa começava a ter uma diabetes. E aí eles fizeram análises no hospital, da universidade, em várias outras universidades e eles concluíram, comprovaram, fizeram análise com ratos depois e chegaram ao fato de que isso realmente acontecia. Então assim, são muitas coisas interessantes. Às vezes a gente vai no médico e o médico fala, toma aqui, três, quatro remédios, dependendo do que a gente tem, se for um pouco mais sério, sei lá, três, quatro remédios, um pra dor, um pra não sei o que, um pra isso, um pra aquilo, será que isso não está atrapalhando ou prejudicando alguma outra coisa no nosso organismo? Isso é uma pesquisa que não tem e recentemente tem tido vários artigos e várias pesquisas em torno desse tema para fazer a análise de interação medicamentosa e o que isso pode causar. Então tem muitas coisas legais que dá para fazer. Tem até aquela caixinha que bota vários remédios ali naquela coisa assim. Tem. Então, recomendação é uma outra área interessante. A gente já viu um pouquinho quando a gente falou do desafio do Netflix. Então é uma das áreas que estão mais em voga nessa área de Data Science como recomendado. Um dos softwares que eu gosto muito, não sei já quem usou o Pinterest, tá certo? Cara, esse software é impressionante. Ele vai, você vai gostando de imagens nele e ele começa a te recomendar imagens. Certo? E eu nunca achei que eu ia perder tempo com esse negócio aí. Cara, mas se eu entrar nesse negócio aí eu posso ficar uma hora nesse negócio. É impressionante. Ele consegue descobrir coisas baseado na, um pouco eu acho que na análise da imagem mas um pouco na semântica das coisas que você escolhe. E ele também faz a parte colaborativa da coisa. e ele vai recomendando. Tem uma área muito interessante que a gente vai falar pra vocês aqui que se chama Linked Data. Tá certo? Que foi uma área também que tanto eu quanto a Patrícia a gente já trabalhou. Que é uma área que você vai pegar ou trabalha, né? Você vai pegar dados que estão na... Imagina a Wikipedia, por exemplo. A Wikipedia ela tem páginas e essas páginas tem links. Aí alguém teve a ideia de fazer um negócio chamado DBpedia. O que é a DBpedia? Eles transformaram as páginas em nós. Certo? E transformaram as arestas, os links entre essas páginas em arestas com uma rotulação que é a interpretação, o significado do que esse link representa. E aí, a gente vai ter uma aula só sobre isso e a gente vai explicar em detalhes como eles fizeram isso. Mas isso dá pra gente semântica do que é essa relação. Agora a gente tá vendo um pedacinho. Só que a Wikipedia ou a DBpedia na época eu tinha que ter botado a data aqui, né? Porque não tá a data aí. Mas na época que eu fiz esse levantamento já tem bastante tempo tinha 4 milhões de coisas que foram tiradas, extraídas da DBpedia. 3.3 milhões, 22 milhões foram classificados, eles conseguiram classificar em grupos de coisas, pessoas, lugares, coisas criativas, organizações, espécies, doenças e assim por diante. A DBpedia também está escrita em várias línguas, né? E isso tem sido muito usado hoje em dia por sistemas de tradução, que muitos deles são baseados muito mais em estatística do que em linguagem natural. Então eles usam essas traduções de páginas, essas coisas pra fazer esse tipo de análise. Isso, você imagina o seguinte, em 2007 a DBpedia lançou essa coisa aí, não só a DBpedia, mas surgiu um negócio chamado Linked Data. A ideia é pegue os seus dados e torne eles interligáveis. Você pode interligar com outras coisas. É como se fosse grafo. Então cada bola que vocês estão vendo aqui não é um nó do grafo, é uma base inteira. Você imagina que a DBpedia tem a Wikipedia inteira. É gigante. Cada nó desse aí é gigantão, tá certo? Friend for Friend é uma outra rede, sensor norte-americano, e essas bases começaram a se interligar. Por exemplo, bases como o Music Brands começou a pegar dados da DBpedia e ligar com ele. Quando o Music Brands fala de uma banda, ele pega a banda que tem lá na Wikipedia, na DBpedia. E aí as coisas foram ligadas. Isso é 2007. em novembro, o grafo de bases, cada nó desse é uma base, já estava desse tamanho. 2008, 2009, podia botar uma música do fundo, né? Uma fumaça assim. Aí vai crescendo. 2011, 2014, é a última. Não tem outros gráficos que não cabem mais, sei lá. Mas isso não. Pense, gente, que cada bola dessa, cada bola dessa é uma base inteira. E olha, tem dados geográficos. Eu já trabalhei muito, já orientei vários projetos nessa área. Nossa, dá para você extrair muita coisa interessante. É muito conhecimento que tem aí. Então, vocês imaginam interligar esses dados e isso aí, sabe, tem trabalhos, por exemplo, que vão ver dados históricos por onde foi historicamente que Napoleão passou durante toda a vida, não sei o quê. Aí o cara vai pegar a minera, dados, analisa e reconstrói. É impressionante o que a gente consegue saber disso aí. Tá certo? Dados em forma de rede. Isso é uma coisa que a gente trabalha bastante também. O Network Science. Então, uma das coisas interessantes é que não é só o conteúdo que importa. É a ligação importa e isso é muito interessante. Ligar coisas, a gente vai trabalhar bastante com ligação aqui no Networks Dados, é uma coisa chave. Por exemplo, a internet ela é uma rede como essa aí. Tá vendo? Isso aí é uma fotografia da internet sei lá quando. Cada nozinho aí seria um cara, um IP que está lá funcionando na internet e aí tem as arestas que são as conexões. E o que a gente percebe nessa rede? Bom, quando as pessoas começaram a ver que os dados, eles começaram a ter massas grandes de dados e começaram a olhar esses dados, eles começaram a dizer peraí, tem alguma coisa diferente nessa rede. Vocês estão olhando essa rede? Vocês acham que se eu fizesse aleatoriamente eu pegasse nós e aleatoriamente interligasse, aleatoriamente, ia sair desse jeito? Não. O que vocês estão vendo aí que tem um pouco de diferença aí? Visualmente. Hierarquia. Hã? Hierarquia. Tem uma hierarquia. Mas não é só isso. Tem uns blocos mais brilhantões aí, mais aglomerados e tem umas coisas mais esparsas, não tem? Então, esse tipo de comportamento de rede, ele é uma coisa muito interessante e é uma observação recente. É o que se chama a topologia. Você pode chegar e olhar a rede e dizer assim, olha só essa rede. Essa, na verdade, é uma rede real. Eu só tirei os nomes para preservar a origem, mas é uma rede real de um professor que foi ex-aluno que ele pegou a rede Facebook dele e ele rodou um programa, esse programa existe até hoje, que ele pega o... Ele importa do Facebook os nós, dos seus amigos, então cada nós desse é um amigo seu e as conexões de friend. Ele sabe quem é friend de quem? Só. Ele não pega nome, não pega nada, não pega mais nada. Ele só pega quem são os nós e quais são as conexões. Só isso. De todos os seus amigos. Vocês podem rodar esse programa na sua rede, no seu Facebook. Roda que é legal. Aí o que ele vai fazer? Só olhando as conexões ele vai ver que tem grupos que são mais conexos do que o restante. E aí ele vai fazer o que a gente chama de clusterização, que é uma das coisas que a gente vai ver um pouquinho aqui. E aí a clusterização permite que eu descubra, por exemplo, comunidades. Aí depois que ele for olhar a rede, na dele tem os nomes, ele olhou o nome. Ah, esse aqui é o grupo na época que eu estudei no Canadá. Então está lá o grupo das pessoas, amigos dele, estão em um cluster. Ah, esses aqui são meus colegas da Unicamp. Está ali um outro cluster. Sem saber os nomes. O que isso me diz? Me diz que só olhando a rede, só olhando as conexões eu consigo aprender muita coisa. E tem várias redes desse tipo. E o interessante, e é isso que o Network Science tem trabalhado, e é uma coisa muito moderna, muito recente, é que essas redes elas têm comportamentos que são recorrentes entre elas. Você, a coisa como assim, você entender uma delas, você consegue reaplicar essa ideia, esse pattern de construção da rede, em várias outras redes. E essa é uma descoberta moderna. Tá? Redes e cadeia alimentar, também. Tá? Isso aqui, eu acho que todo mundo conhece. Ó, aqui é uma disputa. Eu escolhi um, pra ver se todo mundo conhece, e a Patrícia escolheu outro. Vamos ver. Esse aqui, Lê Miserrable. Não, né? Sei não. Quem conhece? Viu o Jean? Viu o Jean? Acho que alguns conhecem que teve o filme também, né? Quem leu o romance? Quem leu o romance? Levanta a mão. Não, né? Dois, a maioria conhece o cara do filme. Vou o Jean, não, nada, não. Lê Miserrable. Esse é um gráfico do Lê Miserrable. O que que eles fizeram? Eles pegaram os personagens que aparecem no livro, cada personagem é um nó, e cada vez que o personagem interage com o outro, eles reforçavam uma aresta. Ele dava um peso pra aresta maior, ele ia somando mais um. E aí eles criaram um gráfico assim, o nó é maior quando aparece mais, ou não, não. Eu acho que aí já é centralidade. Não, não. Acho que é centralidade, né? Não lembro. Mas, eu não sei se é centralidade. Aí eu teria que ver depois se é centralidade, que aí eu não expliquei o que é, não vou falar. Mas é uma medida de importância. Mas, vocês olham que tem a força das conexões. E aí você consegue ver que o cara mais importante, que é o principal, é o Voljan. E aí você vai vendo que tem comunidades também. Está vendo as cores? Ele formou comunidades das pessoas que interagem. E aí se você for ver no livro, você vai entender que realmente são comunidades. E isso é só baseado na análise de rede. Agora vamos ver a outra rede. Essa aí eu acho que ninguém conhece. Ninguém conhece? A Patrícia pegou um negócio meio desconhecido. Quem não conhece? Game of Thrones. Pronto. Ganhou, né? Então, essa rede, eles fizeram algo similar. Eles pegaram o livro 3, então, não tem tantos spoilers assim. é o livro 3. E construíram a rede. Cada personagem é um nó da rede. Cada vez que dois personagens apareciam conectados por no máximo 15 palavras, tinha uma ligação entre eles. Então, isso não quer dizer que eles são amigos ou inimigos ou coisas do tipo. Quer dizer que eles tiveram uma interação em um dado momento ali no livro. E eles construíram a rede e aí fizeram a clusterização, que vocês podem ver que tem as cores diferentes aí no gráfico, formando as comunidades. E eles aplicaram, se eu não me engano, oito medidas de centralidade, ou seja, de importância no grafo. E em sete delas, o mesmo personagem se destacou como o mais importante no livro 3. Que no caso era o Tyron, que é o anão, ele era o personagem mais importante. E em segundo lugar era o Jon Snow, o Rob e a Sansa, aí na sequência. Esses eram os personagens mais importantes no livro 3. A ideia deles era depois fazer as análises de todos os livros até então interligar todos os grafos e tentar traçar, por exemplo, será que a gente consegue, olhando para o grafo e para a rede, será que a gente consegue dizer o que poderia acontecer nos próximos passos do livro? Então, isso é uma coisa interessante. É claro que vai depender lá do escritor e um monte de coisa, mas será que existe um padrão de comportamento? Será que a gente consegue definir, por exemplo, que talvez uma pessoa que fique muito importante ela acaba morrendo em um dado momento na série? Então, são coisas bem interessantes que a gente poderia analisar e poderia talvez fazer algumas estimativas do futuro do livro e da série. Bom, agora vamos acelerar porque a gente já está chegando perto do final, mas a gente deixou para o final a parte mais legal. Aqui também é uma análise que a Patrícia fez, isso é da Patrícia, sobre cadeia alimentar de peixes numa base chamada Fish Base, a importância de peixes dentro da cadeia alimentar, se um peixe extingue, o quanto ele vai impactar no resto da cadeia, dos peixes que comem ele, enfim. Você pode aplicar para a tuberculose, contagem da tuberculose, proteína, você pode usar a rede para tudo. Mas agora a gente vai falar sobre salário, sobre dinheiro. Data Science, por que é importante você ser Data Science? Essa é a questão, certo? Por que essa matéria é importante? Por que vocês têm que ficar aqui até o meio-dia? Bom, primeiro, se você quer ser bem-sucedido, não necessariamente nesta disciplina, porque eu não vou exigir de vocês estatística, mas se você quer ser bem-sucedido na área, é geralmente uma combinação dessas coisas aqui. Conhecimento de matemática, então o pessoal da matemática aí vai... E aí estatística é bem importante, mas a parte de computação, de hacking, e entendimento também do negócio do cara, do que o cara está fazendo. Então você tem que ter ali, está vendo? Hacking Skills, matemática e estatística e conhecimento da área onde você está trabalhando, está certo? Aí tem um Danger Zone ali, é verdade, tem a parte de Machine Learning que está entre computação e matemática, estatística e assim por diante. Então aqui tem um perfil das coisas que você quer, que você precisa saber em termos de matemática e estatística, então vocês estão vendo coisas como Machine Learning que está crescendo bastante, modelagem estatística e coisas da computação que você precisa saber em termos de... Bom, vamos estudar visual, SQL, não SQL, e outras coisas, áudio, relacional, outras coisas que a gente vai aprender nessa disciplina aqui. A maior parte do que está à direita aqui a gente vai ver, eu espero. Então, aqui a mesma coisa, aí tem a parte de domínio de conhecimento, o que você precisa saber e a parte também de comunicação e visualização. Aqui a Patrícia puxou do LinkedIn, quando você puxou? Foi do ano passado. Esse é do ano passado, então o ranking das competências mais buscadas. Olha o primeiro aí, análise estatística e mineração de dados. A gente aqui, é o que vocês vão fazer nessa matéria aqui, está vendo? Então, o resto, sabe? Não precisa saber mais nada. O anterior era Brasil e esse é no mundo. Ah, o anterior era Brasil e esse é no mundo. Então, aqui a gente está vendo computação em nuvem e distribuída. A gente vai ver um pouco aqui também, a gente tem um pouco dessa parte distribuída de nuvem e o segundo é a gente. E o resto, vocês aprendem se quiserem. Essas daqui são vagas na região de Campinas e São Paulo. Pode ter que ver ontem, você pegou? Ontem. Olha só isso aí. Então, tem lá, Totos, Aceitei, que é aqui do lado, McKinsey & Company, a Big Data, que é uma empresa só de análise de dados, né? Isso é para você aprender assim, ó cara. Ah, o que você sabe? Ah, eu sei programar em Java. Todo mundo sabe, gente. Todo mundo sabe, tá? Então, né? Tem mais. Tem mais. Tem, outro filho. Ah, eu quero trabalhar no Facebook aí, ó. Tá vendo? Itaú. O que é que o Itaú quer aí com data sites? Bom, certo? Então, isso é importante. Aqui é um quadril para ver se vocês entenderam tudo que nós falamos, tá? Dispensa interpretações. E, então, nós concluímos hoje. Obrigado. Aqui o agradecimento ao Celso também, que tem alguns estados. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê